Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este é o Maracanã, tradicionalmente a casa da seleção brasileira, a famosa seleção canarinho. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. Hamilton, de certa forma dá pra gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Vai ser um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols pra você narrar, viu? Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? Quinteiro. Parece faltar um pouco de objetividade, muito toque, ninguém pra finalizar. Recebe Alves. Recebeu a bola. Chegou cortando na hora H. Chegou junto, desarmou o adversário. Vai ter... Vem a batida! Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Sanchez. Mina. Quadrado. Arias. Recebe quadrado. Recebeu livre na ponta. A bola tá vindo. A bola tá vindo. Alves. Nenhum dos times tomou a iniciativa ainda. Quinteiro. Procurou alguém ali na frente. A Colômbia foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no mérito. Agora vem de Roberto Firmino. Agora vem de Roberto Firmino. Abriu ali pela direita. Arthur. Chutou! Ah, mas pera lá. Que proteção, né? Tava longe demais, cara. Ele não deu um canhão no pé para tentar fazer um gol daí. A metida de bola pela direita. Arthur. Roberto Firmino. Abriu o jogo lá na direita. Bola. Lá vai ele. De cabeça. Vai fazer o gol! O Brasil abre o placar. É outra lição de contra-gola. Marcação obsessiva. Lama Krek recuperando a bola e fazendo o gol. Está aberto o placar. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Quinteiro. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. É, ele chegou cometendo a falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Golaço. Golaço. Um lindo gol. Um golaço espetacular. Que golaço. Agora está tudo igual de novo. Bola parada é com ele mesmo. Falta não é só treinamento. É categoria. Bela cobrança. Gobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. A posição é muito boa. Alves. Capricha no cruzamento. Opa! Tinha que ter caprichado mais, hein? Minha. Arias. Quinteiro. Meteu ali pela direita. Arthur. Recebe Alves. Olha o drible. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Mandou dali mesmo. Foi lá no chão. No canto. O Brasil está sofrendo para ficar com a bola no pé, hein? Mina. Arias. Quadrado. Arias. Quadrado. Vem o passe. Que disposição, hein? Por cima. Subiu. Defesa fantástica. Esse era aquele gol tudo que achava que ia entrar. Acabou a primeira parte do jogo. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Agora é a vez de Roberto Firmino. E ele recebe em boa posição na ponta. Roberto Firmino. E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Mina. Agora é com o Falcão. Coutinho. Arthur. Emendou! Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Arias. Quinteiro. Jogou na frente para ver o que dá. Luiz. Coutinho. Arthur. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Quinteiro. Recebe o Rodrigues. Belo drible. Enganou a marcação. Quinteiro. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. meteu ali pela esquerda. Meteu ali pela esquerda. Roberto Firmino. A batida. Alves. Olha que cruzamento está sendo feito. Arthur. Decidiu jogar pela ponta. Arthur. Lá vem o tiro. Mina. Quase 30 minutos da segunda etapa. Rodrigues. A equipe ganha o lateral. Vai tentar chegar à linha de fundo. Olha que cruzamento caprichado. O tempo está acabando. Eles perderam uma grande chance. Coutinho. Silva. Marquinhos. Jogou a bola lá para frente. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Coutinho. Cuspina. Tira dali. Mandou um chute. Opa. Que beleza, hein? Perdeu. O placar deve ter deixado o cara tenso. É um lance para ele perder. Agora é a vez de Roberto Firmino. Roberto Firmino. Alô. Gol. Golaço. Gol. Um golaço para colocar o time na frente. Cuspina. Defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola foi reboteada para ele. Tinha como errar. Só podia fazer o gol. Maiter, gente nova entrando em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto. Jamais é que saiu. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? O time só precisa controlar o jogo até o fim. Parece que eles não sabem que está acabando o jogo. Precisa ir para o ataque, pô. Arias. Meteu um bico nela. Lá para frente. A metida de bola. Mandou ali. Vai sair o chute. O cruzamento foi muito bom. Mas ele é bom na finalização. Ele tem uma avenida nas costas do lateral. O cruzamento foi ótimo. A conclusão é que não foi legal. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi uma boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Fim do jogo. E essa vitóriazinha apertada aí, hein? Meu Deus. Que importante é ganhar. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Eu não sei, Mildo, se a fase é melhor do que a vitória. Mas os dias foram sensacionales.